Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo, mais um erro aqui resolvido na nossa loja, esse computador aqui entrou com o erro que não conseguia fazer a formatação, eu acabei de formatar ele agora, ele estava com um erro pessoal, o 0x800 7570, tá? Eu vou explicar para vocês como corrigir esse erro de instalação do Windows, tá? Esse erro aí é o arquivo ou pasta que está corrompido e elegível. Esse erro ocorre aí pessoal, quando tentamos copiar, excluir ou mover alguns arquivos para um determinado lugar. E esse erro é muito comum pessoal, quando estamos tentando instalar algum sistema operacional, dá muito esse erro. Aparecendo uma mensagem na tela e impossibilitando da gente fazer a instalação do sistema operacional. Então vamos embora, para a gente poder fazer, nós temos que dar uma ordem de boot, tá? Eu vou dar uma ordem de boot de novo nele aqui, pelo gravador ou você vindo pelo pendrive, tá? Eu vou estar reiniciando a máquina aqui, que essa aqui foi feita agora, vou mostrar para vocês como é que foi feito. Eu vou estar reiniciando ela aqui, sem nenhum corte, tá? E vamos dar aqui um Dell nessa máquina aqui, um Dell para acessar a tela da BIOS, tá? Estou pressionando o Dell aqui no teclado. Vários computadores, tá? Esse aqui estou fazendo um sistema de Toshiba, mas em várias máquinas acontece muito isso. Então eu estou acessando aqui o BIOS aqui dessa placa. Certificar uma ordem de boot aqui, já está no CD-ROM. Vou salvar as configurações. E agora ela vai vir pela ordem de boot, pelo CD, tá? Vamos aprender a tirar esse erro aí. Vamos começar a fazer a leitura. Ó, lá embaixo, apertar o Enter agora, para puxar a ordem de boot. Vai fazer o carregamento da mídia. Ó, está seguindo lá embaixo. Está seguindo lá e aqui está fazendo a leitura aqui do gravador. A máquina está ligada. E lá está prosseguindo, tá? Eu estou com ele por fora aqui. Então vamos aguardar aqui para a gente aprender como é que vai corrigir esse erro. O erro 0x870570, tá? É um erro que acontece com muitos computadores. Aproveitando o embalo, aí vocês se inscrevam no nosso canal. Solta o like, pergunte dúvida na parte do comentário, tá? Esse erro que aconteceu nos computadores, eu já estou... Eu já estou até acostumado aqui, que na loja aqui aparece muitos diversos tipos de computadores, cada um com erro diferente. Esse aqui não é mais um nem menos um, tá? Vou mostrar para vocês como é que elimina esse problema. Que se você tentar formatar, você não consegue. Aí você tem que vir pelo CMD. Vou mostrar para vocês como é que faz. Deixa eu fazer o carregamento do logo aqui do Windows 10. Está fazendo o carregamento da tela. A tela inicial aí do Windows 10. Esse procedimento aqui serve para vários computadores, tá? Não é só para esse aqui não. Então eu estou com uma mão aqui gravando e a outra digitando. A gente vai fazer o seguinte agora aqui, ó. Vamos clicar aqui em Português Brasil. E vamos clicar aqui, ó. Em Português, ABNT. Tá ok? Aqui. Agora a gente vai pressionar no teclado a combinação de atalho. A tecla Shift mais a tecla F10, tá? O Shift, para quem não conhece, pessoal, essa tecla aqui, tá? O Shift mais a tecla F10, tá? Vamos usar essa combinação para a gente entrar aqui no CMD. Então tá aí. Entrei no CMD da máquina aqui. Então a gente vai aplicar o seguinte comando agora. Vamos comigo aqui, ó. Vou bem devagar, que eu estou com uma mão gravando, tá, pessoal? Então vamos aqui para bem pertinho para vocês verem. Esses comandos eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aqui a gente vai digitar, ó. Diz que parte. Chegar mais perto aqui para vocês verem legal. E aplica o Enter. O comando está sendo carregado. Vamos aguardar. Essa máquina aqui é um HD de 160 GB, tá? Vamos digitar outro comando embaixo agora. List. List. Opa, tudo junto. List. Espaço. Disque. Vamos dar um Enter. Ó, o meu HD lá é de 160, tá? Mostrando 149 GB. Então a gente vai selecionar esse HD. Que esse HD, no caso aqui, é o meu, é o Disque Zero, tá? É o Zero. Então vamos aí, ó. Para a gente selecionar. Select. Disque. Espaço. Zero. Está sempre com espaço. E aperta o Enter. Em seguida, a gente vai digitar o comando C-L-E-A-N. É limpar. Clean. Vamos apertar o Enter. Ok. Já pressionamos. Agora a gente vai criar uma partição agora, tá? A gente vai digitar agora. Create. Partition. Espaço. Primare. Com Y no final. E vamos pressionar o Enter. Em seguida, vamos selecionar a nossa partição agora aqui, ó. Vamos digitar aqui, ó. Select. Partition. Um. Vamos apertar o Enter. Em seguida, nós vamos selecionar o comando. Formate. FS. O sinal de igual. Tá? O sinal de igual que fica aqui embaixo, ó. O sinal de igual. Vamos lá. O sinal de igual. Um espaço. E vamos botar NTFS. FS. Espaço. Quick. Vamos apertar o Enter. Tá seguindo, então, ó. Então, com sucesso, foi formatado esse volume. Agora a gente vai sair. Um exit. Um exit pra sair. Vamos dar o Enter. E outro exit pra sair. Duas vezes exit. Então, voltamos pra tela de novo. Agora nós temos que reiniciar a máquina. E dar novamente o boot pra gente voltar pra mesma tela, tá? Vocês aí reiniciam a máquina e voltam pra essa tela aqui. Então, eu vou reiniciar ela aqui. Clica lá em cima no X. Clica em sim. Pra gente poder reiniciar. Dar um reboot nela. E vamos pressionar depois pra gente dar outro boot. Nesse momento aí, o comando já acabou, tá? 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 Vai pedir de novo pra gente poder agora dar outro boot. De novo. Que assim agora a gente vai conseguir formatar esse computador, tá? Tá fazendo a sequência lá embaixo da leitura. Os comandos são esses, pessoal. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, tá? Todo esse comando é só seguir. Tudo letra minúscula. Não precisa ser letra maiúscula, não. Tudo minúscula é só seguir os espaços, tá? Que tem que ter os espaços. Dê só dessa maneira aí. Se tiver, demos erro aí na máquina de vocês. Tá? Esse erro 0X870570, tá? Esse erro somente é eliminado através desse comando lá do CMD. Vamos aguardar aqui que vai fazer o carregamento. Aí quando chegar na tela lá do HD, aí vocês avançam, vão direto, tá? Porque esse vídeo já tá ficando muito longo, eu não tô deixando nenhum corte, não. Então, zeramos o HD, né? Aquela partição, foi a partição do HD. É a mesma coisa quando vocês fazem também pra pendrive, tá? Pendrive com erro, esse mesmo comando você elimina também. Você zera o pendrive. Tá fazendo o carregamento aqui da tela do... Da instalação. Aí quando chegar nessa tela é só ir avançando agora. Português Brasil, aí. ABNT2. A gente clica em avançar. Aí está lá agora. Tudo no passo a passo pra vocês, tá, pessoal? Nós estamos aqui com esse computador aqui na bancada. Com esse erro a gente tá fazendo sem nenhum corte o vídeo, tá? Pra que há entendimento por completo desse vídeo, tá? Esse erro aí é muito chato e você não formata a máquina de maneira nenhuma. Aqui você seleciona o... Vou instalar aqui o... O 32 nessa máquina, que tem 2 GB de memória. Vamos lá. Prosseguir fazer a instalação nele. Aceitar os termos. Ó, personalizada. Aqui a área do HD, que eu zerei o HD, ó. Tá formatada essa máquina com todos os programas. Tá vendo como é que zero tudo? Agora vem, clica aqui em opções de unidade. Clico em... Em excluir. Ok. Vou excluir. Vai ficar não alocado. Vou clicar aqui em novo. Vou clicar em aplicar. Vou clicar em ok. Vai criar uma partição do sistema, uma partição primária, ó. A partição primária onde já está lá do sistema operacional. Vamos clicar aqui em avançar. Então, nos status do Windows agora aqui, ó. Ele vai copiando os arquivos até 100%. Tá? Tá 0% ainda aqui embaixo. Depois vai instalando recursos, instalando atualizações, concluindo a instalação. Nesse momento aqui, pessoal, já foi copiado os 100% de arquivo. O Windows está preparando aqui, ó, pra concluir a instalação, pra poder reiniciar o computador pela primeira vez. Ele vai reiniciar e vai prosseguir com a instalação. Tá reiniciando o sistema. Aí ele vai iniciar de novo. Já foi reiniciado o sistema. Aí ele voltou aí pra prosseguir com as instalações. E vou fazer um bocado agora de preparativo ainda dentro do Windows. Vamos aguardar. A instalação está preparando o seu computador para o primeiro uso. Está verificando o desempenho do vídeo. Nós estamos aqui, pessoal, fazendo aqui nesse computador, tá? O computador está aqui ligado. E nós estamos na tela aqui prosseguindo com a instalação dele, tá? O computador já vai ser reiniciado. Então, o computador foi reiniciado pela segunda vez. E voltamos agora pra gente fazer a conclusão aí da nossa instalação do sistema operacional, tá? Vamos dar um nome aqui pro computador, tá? Você pode estar em casa, lar, apartamento, sítio, fazenda, ter o nome, qualquer coisa, tá? Clicar em avançar. Aqui, se você quiser uma senha, digita uma senha, repete a senha e uma dica da senha. No caso aqui, vocês senham, clicar em avançar. Digita a chave do produto. Se tiver aqui, você digita 25 caracteres. Se não tiver, você clica em avançar. Usar configurações recomendadas. Ó, dia, mês e ano. Se vocês conferem aqui, qualquer coisa é só fazer a alteração. Vamos clicar em avançar. Tá preparando a área de trabalho pra poder abrir o sistema. Então tá aí, pessoal. O sistema operacional está com sucesso. Então esse erro aí que apareceu, esse 0x870570, foi eliminado desse computador aqui, dessa forma, tá? Tá na descrição do vídeo aí, esses comandos que eu passei pra vocês dentro do CMD. Então aprendemos aí a eliminar esse erro desse computador. E se o teu computador estiver com esse problema aí, com certeza, só fazer esse procedimento e VAPTIVUPTI, pessoal. Ficamos por aqui no nosso canal, amanhã em volta, com outras dicas de tecnologia. Fui, tchau, pessoal.